Supondo aí que você tem pouco ou quase nenhum dinheiro. A gente vai fazer, aliás, aqui nós vamos fazer três suposições. Um é avaliando o cenário que você realmente tenha pouco dinheiro e queira se preparar para o mercado. Dois é, poxa, eu até tenho uma grama legal, mas não sei necessariamente por onde começar. E três é, o que eu faço a partir de agora? Eu já tenho um certo posicionamento, já estou comprado em algumas coisas como me posicionar. E, efetivamente, a gente vai focar aqui realmente mais em quem tem pouco ou basicamente nenhum dinheiro dentro do mercado cripto. Se eu tivesse aprendido isso lá em 2019, sendo muito sincero, se eu tivesse a chance de aprender isso lá em 2019, provavelmente eu teria decretado a minha independência financeira há muito mais tempo. A maioria das pessoas, elas querem acertar a grande bala de prato, ou melhor, a grande bala de ouro, querem acertar o próximo Bitcoin. Só que a gente tem que entender que o Bitcoin saiu de centavos, para se tornar um ativo multimilhardário, para valer mais de 40 mil dólares para o preço atual, ele chegou a valer mais de 60 mil dólares, dentro de, basicamente, um contexto de 11 anos, até 2021. Então, o Bitcoin levou um tempo realmente significativo até conseguir este impacto, 12 anos, basicamente, para conseguir isso. A pergunta que eu te faço é, será que você teria a capacidade de comprar Bitcoin a centavos lá em 2008, 2008? Não, vamos colocar mais para 2010. Será que você compraria o Bitcoin em 2010 a centavos? Estaria segurando o Bitcoin até hoje? Ou já teria sido desfeito de Bitcoin antes? Porque a maioria das pessoas realmente venderam, acabaram deixando seus Bitcoins de lado. Tipo, a maioria das pessoas acabaram realizando o lucro. Então, se você tem pouco dinheiro, a maioria das pessoas estão pensando que vão entrar no mercado e vão fazer muito dinheiro do dia para a noite. E eu vou ser muito, eu preciso ser muito sincero com você, isso não vai acontecer. Pode acontecer de você acertar uma geminha, mas nesse caso, você vai ter que estar contando com a sorte. E acertar gemas em potencial é excelente e a gente vira e mexe, acerta alguma gema, que é muito bom. Imagina, você vai ali dormir num dia com, sei lá, 100 dólares alocados em uma determinada coisa. E, sei lá, 2, 3 meses depois, você olha para aquele negócio e vê ali aqueles seus 100 dólares se transformaram agora em 1.500 dólares, subiram 15 vezes. Dentro do mercado tradicional, você conseguiria fazer isso? Óbvio que não. Mas qual é o maior problema das pessoas? As pessoas, elas trazem um sentimento, aliás, todos nós trazemos sentimentos para dentro do mercado, porque o mercado é movido por pessoas. E aí, o que é que acontece? Existe um sentimento na nossa, no nosso padrão de comportamento, um sentimento não, perdão. Existe um hormônio que dispara dopamina no nosso corpo. A dopamina, ela é basicamente o sentimento da recompensa. E muitas vezes, quando a gente vem aqui e olha, por exemplo, um gráfico como esse, o cara que comprou aqui esse negócio a 59 centavos, teve a chance de comprar a 59 centavos, e vendeu esse negócio lá nos 20 dólares, ele multiplicou o patrimônio dele, basicamente, por 32 vezes. Se esse cara tivesse colocado, um exemplo, é muito difícil isso, mas o cara colocou 10 mil aqui no fundo, colocou 10 mil aqui no fundo, lá no topo, alguns meses depois, um total ali de aproximadamente, daria um total ali de aproximadamente um ano para esse movimento inteiro, ele conseguiria ali fazer algo em torno de esses 10 mil que ele colocou inicialmente, teriam se transformado em mais de 320 mil. Só que o que acontece? Perceba que isso aqui é um movimento de vários meses. A maioria das pessoas pensam que vão entrar no mercado agora e vai comprar uma coisa que tudo vai dar certo. Da mesma forma que a gente pode ter volatilidade ultra exponencial para cima, nós poderemos ter correções parciais que nos levem a movimentos mais significativos para baixo. E exemplo, o cara entra comprado em um ativo como Solana, que é um dos principais protocolos do mercado. E aí Solana, recentemente eu recebi até esta pergunta aqui. Solana, poucas semanas atrás, ela chega a uma máxima de 68 dólares. Faz uma correção e depois desses 68 dólares, perceba que nesse topo, ela bate esse topo aqui de 68 dólares e ela faz uma correção aqui de 25%. Nessa correção, o cara pergunta, está na hora de sair Solana? E ele tinha comprado Solana a 20 dólares. Então ele, óbvio, estava bem lucrado, ele conseguiu aí fazer um movimento nela de 230% ao topo e estava na correção tendo 150% do lucro. A minha resposta foi, se você está desconfortável com esse lucro, você deve realizar. Se o lucro está... fiz 1.000% de lucro e estou tomando uma correção que está me levando para 800%, está desconfortável, fecha a posição e sai da operação. Se você acha isso. Mas aí depende qual é a sua expectativa. Por quê? Olha o que acontece com Solana logo depois. E a minha resposta para a figura foi, não sai, ele poderia, em vez de ter saído lá nos 150%, ter feito um movimento até o topo de 500% e para o cenário atual de 440%. Então a grande questão é, será que você tem já a estrutura que você precisa para definir necessariamente o seu padrão de operação? Por quê? Para quem tem pouco dinheiro, principalmente para quem tem pouco dinheiro, quando tem esses movimentos de correção, a pessoa vai se assustar porque ela não quer e muitas vezes nem pode perder o patrimônio dela. Mas ela precisa, e eu entendo, precisa fazer dinheiro e está tudo certo. Ela não quer se colocar a um risco maior. Está aqui a pergunta. Felipe, vale a pena vender Solana para aportar em Lido, Chainlink, SNX, Nia, Injective? Comprei Solana a 20 dólares. Nesse caso, não compensaria ali fazer essa troca. Então, voltando. A maioria das pessoas com pouco dinheiro no mercado precisam acertar a bala de prata, algo que vai deixar elas multimilionárias do dia para a noite. Isso não vai acontecer, pessoal. Pode acontecer, não é impossível, mas é a mesma coisa que você está tentando jogar na mega-sena. E para você jogar na mega-sena, você vai ter que contar com a sorte. Sobre hipótese alguma dentro do mercado cripto, eu recomendo você contar com a sorte. Eu prefiro que você ative a sorte no sentido de eu estou aportando em bons projetos e pode ser que em um projeto eu dê muita sorte. Aquele projeto ele faça 30 mil, 50 mil ou 100 mil por cento. Ou seja, sei lá, vamos supor que você colocou ali mil reais em uma determinada coisa e aqueles teus mil reais eles se valorizaram ao ponto de se transformar em um milhão. Pode acontecer, é extremamente raro, mas nesse caso poderia acontecer. Para quem tem pouco dinheiro, você tem duas opções. Aliás, três. Dessas três opções, duas são opções mais inteligentes, uma é completamente idiota e burra para cacete. Você vai escolher qual é a melhor para você. Quando eu comecei dentro do mercado, quando eu comecei no mercado cripto, infelizmente, eu tentei essa opção burra para cacete e eu estou dizendo ela não funciona. E eu estou dizendo isso não é só porque o meu resultado foi negativo, é porque o resultado de todos que eu vi fazendo isso também foi negativo. Qual é a opção burra para cacete? É você ficar tentando acertar a moedinha que vai dar certo. O cara vem para o mercado, exemplo, com R$500. Na prática, você vai começar aqui com R$500 só simplesmente para estudar, porque esses R$500 não vai te deixar milionário e muito provavelmente você vai perder esse dinheiro. Aí o cara vem para o mercado cripto com R$500. Aí o que ele tenta fazer? Ele tenta acertar uma super gema. Logo no começo, eu já tinha um patrimôniozinho no mercado tradicional. Eu já tinha alguma grana exposto em B3. E aí eu disse, não, eu vou levar um pouquinho para a cripto, para eu simplesmente fazer uns testes. Só que aí o que eu fazia? Ia simplesmente nas moedas de hype e vivenciava a síndrome do corno. O que são moedas de hype? Aquelas moedas que todo mundo está falando e que elas estão disparando. Eu entrei em um movimento de mercado bem interessante porque era um movimento de final de bem marketing para começo de aquecimento de mercado. Então assim, tinha algumas cheat gemas, alguns projetinhos que estavam disparando. E aí eu entrava num projeto acostumado ao mercado tradicional. Eu entrava num projeto que o negócio já tinha subido 20%, 30%. E aí eu tomava uma correção quando eu entrava de 10%, 15%. Eu dizia, não, isso aqui vai quebrar. E aí eu saía. Só para exemplo, eu entrava, sei lá, com 500 reais num determinado projeto. Aí eu tomava uma correção ali às vezes de 100 reais, de 150 reais. O meu dinheiro, que era 500, se transformava em 350, em 400, eu dizia, não, essa desgraça vai quebrar. Aí eu tirava os 400. Aí eu pegava esses 400, aí eu acrescentava de novo os 500 e ia para uma nova moeda. Aí eu achava outra moeda. Aí quando eu entrava nessa outra moeda, aí tomava outra correção. Burro pra cacete. Síndrome do corno. A síndrome do corno é, parece que o mercado fica olhando assim para o cara aí. Ó, o corno comprou. Aí quando o corno compra, né, comprou, caiu, vendeu, subiu. Aí se eu segurar, aí lateraliza, fica só andando de lado do negócio, não presta, tá? E nesse quesito, eu tomei muitas decisões erradas. Pior é quando a gente tenta acertar nas shitcoins. E aí você vai comprar uma moeda que, não, olha, essa aqui vai valorizar muito. Exemplo, teve uma empresa aqui no Brasil extremamente irresponsável e os caras já foram processados diversas vezes por comercial, propaganda enganosa, que é Empiricus. Cara, os caras, deixando bem claro o nome da empresa, os caras foram extremamente sacanas num comercial recente que eles fizeram. O comercial dizia que era para você vir aqui no CoinMarketCap, o CoinMarketCap é um site bem legal e pode realmente funcionar como um excelente lugar para buscar informações. Hoje não aparece mais como antigamente, mas aparecia aqui antigamente os maiores ganhadores. Dentro desses maiores ganhadores, que aparecia aqui anteriormente, tipo, aparecia hoje, eles de fato fazem uma seleção para o que vai definitivamente aparecer aqui. Hoje eles fazem uma seleção melhor. Aqui é o recente adicionado, deixa eu procurar aqui no Trend. Eles agora estão mostrando os projetos mais interessantes. Antigamente, qualquer shitcoin manipulável aparecia, desde que ela estivesse listada no CoinMarketCap. Então, eu poderia estar manipulando o preço de um ativo que eu mesmo criei e às vezes eu dava valorização de 6, 7, 8 mil por cento. E aí, essa empresa irresponsável dizia, olha só, você vem aqui no CoinMarketCap e vê ativos subindo 4 mil, 5 mil por cento. Então, você vai ficar rico no mercado cripto. Não vai, pessoal. Aí, você vem para cá cheio de dopamina acreditando que isso aqui vai te deixar milionário. Não vai. Dessa forma, não vai. Você vai poder realmente mudar sua vida dentro do mercado cripto se você for inteligente, paciente e disciplinado. Não é do dia para a noite. Para eu criar resultado de forma consistente, inclusive chegar ao ponto de pedir demissão para o meu chefe. Cheguei para o meu chefe e, cara, gostava do trabalho que eu tinha. Realmente, era feliz no meu antigo trabalho, só que no meu antigo trabalho eu cheguei a um ponto onde estava, entre aspas, limitado, porque não via mais para onde crescer lá. E aí, eu disse, como eu já estava tendo um bom resultado, isso, comecei no mercado em cripto em 2019. Em 2021, eu chego para o meu chefe e digo, chefe, eu estou partindo porque, enfim, estou tendo realmente mais resultado no mercado cripto e eu vou viver do mercado cripto. Peço demissão para ele e, de fato, começo a minha jornada só no mercado cripto. Percebam, foi dois anos aí e o primeiro ano foi cometendo cagada, praticamente. A partir de 2020, é que a gente ajusta o relógio e começa a fazer tomadas de decisões mais inteligentes no mercado cripto. Segundo ponto, falei qual a merda que você não pode fazer porque isso aqui seria uma estratégia burra para caramba, tentar ficar contando com a sorte. Sua dopamina será disparada no seu corpo, você vai perder o seu controle emocional e, muito provavelmente, além de perder o controle emocional, vai perder dinheiro junto também dentro do mercado. Minha segunda tomada de decisão foi, efetivamente, fazer aquilo que eu fazia no mercado lá da B3, que era investigar bons projetos. Eu nunca fui de operar mini índice na B3, eu sempre comprava o próprio papel, comprava o contrato e, efetivamente, comprava, literalmente, a ação e holdava aquela ação ou fazia o swing trade sobre aquela ação em cima da análise fundamentalista. Nesse aspecto, eu, quando venho para o mercado cripto, comecei a estudar bons projetos e, nesses projetos, encontrei projetos como, por exemplo, o Near Protocol, como, por exemplo, um projeto que me deu um bom resultado no último Google Market, que também foi a Oasis, que tem um token chamado Rose. Achei outros projetos, inclusive Cardano. Cardano, na época, era muito falada pelo próprio Augusto Bax. Enfim, a gente descobriu alguns projetos que valeria a pena se posicionar e esperar. Só que, o que acontece? Se você tem pouquíssimo dinheiro, e quando eu estou dizendo pouquíssimo dinheiro, eu estou falando de um patrimônio que seja abaixo dos 10 mil, mas talvez a grande maioria nem sequer tenha os próprios 10 mil. Se você tem pouquíssimo dinheiro, ainda assim, você não vai conseguir criar. Filipe, eu consigo criar uma carteira com 5 mil reais hoje, mil dólares, mil dólares vai dar 4.900 e alguma coisa. Eu consigo criar uma carteira hoje com 5 mil reais que me causaria independência financeira? Sendo muito sincero, não vai. Ou você vai ter que partir para operações de prazos mais curtos com maior exponencialidade, e aí você pode usar o mercado à vista para isso, ou necessariamente você vai ter que mudar o seu game e mirar para longo prazo. Se você quer, de fato, fazer dinheiro dentro do mercado cripto, em teoria, até então você teria que esperar ali uma média de 2, 3 ciclos de alta, fazendo boas tomadas de decisão para que você conseguisse criar essa consistência. Hoje, e eu vou mostrar o porquê, se eu começasse hoje com pouco dinheiro, eu tenho apenas 5 mil reais, e eu vou colocar aqui duas suposições, porque em 2000, na virada do ano, eu pretendo fazer isso. A partir do dia 1º de janeiro, não, acho que a partir do dia 2º de janeiro, nós vamos montar duas carteiras. A primeira carteira, ela vai ter um total de 5 mil reais disponível, ou mil dólares. Mil dólares podem ser que sejam ali, 5 mil reais, 4 mil e alguma coisa. E eu vou explicar uma estratégia aqui que eu vou aplicar sobre essa carteira. E a outra carteira, eu vou pegar mil dólares da mesma forma e vou me posicionar em pequenas moedas e eu vou falar um pouco sobre essas moedas também, que podem trazer movimentos muito exponenciais. E no final de 2024, a gente vai ver qual dessas duas carteiras, uma para mercado à vista e a outra, em cima de uma outra estratégia, rendeu mais. Mas antes de te falar sobre essa questão, eu vou te mostrar como, ou por que, basicamente, precisaria pensar na exponencialidade dos seus ganhos com pouco dinheiro. Por quê? Tentar acertar pequenas gemas pode ser muito arriscado e vai te colocar no risco de perder patrimônio mais forte. Exemplo, tu pode acertar, tu pode investir ali em quatro moedas. Cinco moedas. Vamos pegar, supor que tu tenha 5 mil e tu aplicou 1 mil em cada uma. Pode ser que dessas cinco moedas, dessas cinco moedas pequenas, três não vinguem. Talvez dê ali um resultado de 20% e 30%, talvez dê negativo e duas podem vingar. Essas duas, para elas darem certos, cada uma precisa, no mínimo, no mínimo ali, valorizar 500% para que tu consiga matar a tua carteira os outros 3 mil. Se cada um aqui dá 500%, tu fez ali, óbvio, com cada uma, daria ali uma média de 10 mil, com as duas, perdão, com as duas, tu daria uma média de 10 mil. Então, tu teria feito ali basicamente 100% do teu dinheiro inicial, o que já seria excelente. Pode ser que uma dê muito certo e ela dê um resultado de 1 mil por cento. Pode ser que uma dê muito certo e ela dê um resultado de 2 mil por cento. Isso pode acontecer e já traria um resultado. Só que perceba, mesmo que três projetos morressem e esses dois projetos que sobrarem, vamos supor que cada um deu 2 mil por cento. estamos falando de mil reais que se transformariam em 20 mil em uma, mil reais que se transformariam em 20 mil em outra. Dois pontos que muita gente não vai saber. Hora de sair, porque o cara vai vivenciar um hype de 300, 400% e vai querer se disposicionar dela. o outro cara vai se... Tipo, subiu 150%. Subiu 150% e tomou uma correção de 30%. Quero sair. Vai sair e não vai conseguir voltar de novo. Foi o caso que eu mostrei o cara da Solana. Se o cara está fazendo 150%, Solana poderia dar mil por cento ou pode dar mil por cento para a posição dele. Daqui a pouco Solana bate 200 dólares e aí ele, puta merda, vendi quando ela estava em 77. Lascou-se. Foi o exemplo que eu também já mostrei aqui. Um cara, um colega, enfim, um inscrito nosso que se posicionou na moeda chamada SONM. Ela saiu de... Ele comprou ela 15 centavos e quando ela... Perdão, ele comprou a 30 centavos e ela saiu de 30 centavos para 45. Quando fez 45, ele viu 50% lá de... Era uma grana... Eu acho que era uma grana de 1.500 reais. Ou era 1.500 dólares, mas vamos supor que fosse 1.500 reais. Ele viu lá, pô, ganhando 750 reais em cima ali. Vou vender. Vendeu tudo. Porque ele fez, se eu tomar uma correção aqui, eu tomo prejuízo. Então, eu vou vender. a parada saiu de 30 centavos para 13 dólares. Se ele segura, se ele segura, por exemplo, dos 30 centavos, pelo menos, dos 30 centavos aos 6 dólares, esses 1.500 reais dele se transformariam em 30 mil reais. Eu nem estou falando de chegar lá nos 13 dólares. Então, a maioria das pessoas, elas não vão saber como se posicionar. Quer seja para longo prazo, quer seja para curto prazo. E isso, infelizmente, vai fazer com que elas acabem perdendo muito dinheiro. Então, você pode realmente tentar acertar algumas moedas, só que com pouco dinheiro, ou seja, sem um reaporte recorrente, sem você ter, de fato, uma estratégia mais específica, a chance de você acabar perdendo dinheiro vai ser um pouco mais alta. muda. Então, o que eu iria sugerir se alguém me pedisse esse conselho? Felipe, eu tenho pouco dinheiro e como eu deveria começar? Cara, dentro de mercados futuros, você tem a oportunidade de realmente exponencializar muito mais os seus ganhos. E de fato, por quê? Porque é onde eu gero mais dinheiro. E eu só posso falar daquilo que eu faço. Vou te mostrar aqui, só para uma correlação simples. Isso aqui são dados do CryptoQuant, dados onde a gente consegue traquear algumas informações que são bem importantes. Preço do Bitcoin, estou pegando aqui, preço do Bitcoin, 42 mil dólares, 983. Foi o fechamento do dia 26. Os dados do dia 27 estão sendo ainda traqueados. 42 mil 515 dólares no dia 25, os dados do dia 26, 42 mil 980. Ok. Olha só a correlação aqui. Dia 25 de dezembro. Eu vou dar um zoom só para você ver. O preço do Bitcoin estava em 42 mil 515 dólares. Essa bolinha roxa mais clara, ela mostra para a gente o número de Bitcoins que foi negociado no mercado à vista. 43 mil 247 Bitcoins. Agora, olha o número, volta para cá, o número de Bitcoins que foi negociado no mercado futuro. Derivative, exchange, volume. Ou seja, o volume de Bitcoins que foi negociado, isso aqui é o número de Bitcoins, não é valor em dólar não, é o número de Bitcoins em termos de valor. Um total de 581.761 Bitcoins transacionados em mercados futuros. Perceba, quem manda dentro do mercado não é o preço do mercado à vista. Olha o número. O número de Bitcoins sendo negociados no mercado futuro é mais de 10 vezes, é 10 vezes, é mais que 10 vezes maior que o número está sendo negociado no mercado à vista. Então, dentro de mercados futuros, você tem uma chance realmente de, se você for consistente, disciplinado e paciente, de fazer dinheiro a longo prazo. No curto prazo, vai acontecer de nada. Você não vai fazer, você não vai mudar de vida no curto prazo. Cara, se você não tem uma porta, você não pode fazer uma porta aí de 10, 15, 20 mil reais, provavelmente, você vai se perder na sua gestão. Qual é a minha recomendação? Você tem duas formas. Um, se posicionar em altcoins pequenas e quais seriam essas altcoins pequenas. Eu diria hoje pra você olhar quatro ecossistemas, cinco, cinco ecossistemas e você vai procurar projetos que são importantes dentro desses ecossistemas. Primeiro, é o ecossistema Ethereum. E nesse caso, eu não olharia para os pequenos, olharia para o DeFi do Ethereum especificamente. Projetos como Aave, MakerDAO, Lido, Uniswap, os melhores projetos do mercado. Vale a pena, porque todos eles podem entregar valorizações de pelo menos 1000%. Todos. Bom, dentro disso, outro ecossistema que eu ficaria muito atento, o ecossistema Solana. Não é para você se posicionar em um análise da vida, não. Esquece análise. Vai procurar projetos que sejam bons, como por exemplo a Radion, como a possível Crop Finance e outros projetos que tenham funcionalidade específica. Você pode fazer movimentos bem expressivos. Projetos dentro da Nier Protocols, terceiro ecossistema para você estar atento. Projetos dentro do ecossistema Cosmos. Novas Injectives vão surgir dentro do mercado. Injectives saiu de 3, 4 dólares e está superando aí a marca dos 40 dólares nessa corrida. Então, óbvio, está fazendo correção para a próxima dos 30, mas vai ainda entregar muito mais coisa. Projetos dentro do ecossistema Polkadot. E nesse caso, olha para a Star Network e vê ali coisas, projetos pequenos dentro da Star também. porque se esses projetos vingarem, eles vão dar muito certo também para os seus aplicativos descentralizados. Mas se você tem pouquíssimo dinheiro, aprende mercados futuros e opera via mercados futuros porque a chance de você ter um resultado expressivo vai ser muito maior. E a partir do dia 2 de janeiro, eu vou pegar aí e vou dedicar mil reais, perdão, mil dólares a compras específicas de altcoins, de minicoins, de microcoins, moedinhas que realmente são pequenas, mas que são importantes dentro de um ecossistema. E eu também vou dedicar mil dólares e vou mostrar essa carteira aqui. E no final do ano, a gente vai ver como foi o resultado das duas carteiras. Negociando em mercados futuros, negociando especificamente no mercado à vista. E vocês vão realmente ficar assustados, seguramente vão ficar assustados aí com o resultado que vocês verão das duas carteiras. Vamos dizer, realmente, nesse caso, mercados futuros compensa muito mais. Inclusive, é lógico que nesse caso também vou fazer o jabá se você não entende nada sobre mercados futuros ou se você gostaria de aprender de uma forma mais específica aqui no canal, você pode procurar nos nossos vídeos e bota, só digita, mercados futuros, vai ter uma série de vídeos ali te ajudando a entender sobre mercados futuros, mas a gente tem o nosso Senso Script, todo o conteúdo já está consolidado, você vai aprender realmente como fazer gestão emocional, gestão de carteira, vai pegar a nossa planilha de exponencialização de ganhos, nossas aulas sobre gestão patrimonial como um todo, nossas estratégias de operação, como realmente você, por exemplo, usar o holder alavancado. Recentemente, a gente abriu uma operação em AXS, eu já saí dessa operação, a gente entrou em 4,90, mirando os 12 dólares, a AXS já está em 10 dólares. você vai ter acesso à minha carteira de investimento para longo prazo com todas as suas atualizações, bem como um curso completo sobre mercados futuros, além, lógico, dos nossos sinais, das operações que nós estamos abrindo em mercados futuros. Se quiser ter acesso a tudo isso, nesse QR Codezinho ou no link que está fixado aqui na nossa descrição. Bom, é um convite que eu te faço caso você realmente ache interessante e aí fica o convite para você que quiser operar em mercados futuros. Obrigado. Obrigado.